E agora sim a gente volta então com a informação sobre esse tiroteio que aconteceu na comunidade de Paraisópolis durante a visita do candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso aconteceu na manhã de hoje. Essa agenda que ele estava cumprindo era para participar da inauguração do primeiro polo universitário na comunidade. E aí essa agenda teve que ser interrompida, claro, depois desse tiroteio que aconteceu na região. Não se sabe ainda se esse tiroteio era entre criminosos, a motivação desse tiroteio ou se de fato era um atentado contra o candidato. Quem já falou sobre isso foi o presidente Bolsonaro. Diz que o candidato precisa reforçar sua segurança, mas que também não tem informação se foi um ataque político ou não. Isso não foi confirmado por ninguém. Augusto Heleno, que é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, falou que uma pessoa que participava desse tiroteio foi presa. Essas são imagens de agora há pouco da comunidade Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Uma comunidade que é muito movimentada, as ruas da comunidade são muito movimentadas porque ela é uma cidade gigante. Tem mais de 100 mil habitantes, então funciona comércio, tem banco, tem de tudo aí. E, claro, a população atenta ao que aconteceu. A gente viu uma situação agora há pouco também de bastante tensão, de pessoas correndo. E a polícia militar está por lá. A gente viu várias viaturas da polícia militar indo e caminhando para a comunidade, próximo ali onde aconteceu esse tiroteio, para tentar entender o que aconteceu, o que teria motivado esse tiroteio na comunidade Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A gente vê ali bem ao fundo as viaturas da polícia militar. Inclusive, nós temos aí uma imagem que registra um dos barulhos desse tiro, de um dos tiros que foram lançados ali. Vamos ver. Esse vídeo que nós vemos, né, ele revela bem como é que foi a situação. Não foi, na verdade, um barulho de um tiro só. Foi um verdadeiro tiroteio ali, dá para ouvir vários tiros sendo lançados e dá para ouvir também alguma das pessoas que está ali ao lado dos jornalistas e dessas equipes que faziam a cobertura dessa agenda de campanha de Tarcismo de Freitas, já gritando para as pessoas, abaixa, abaixa, né, se protejam ali justamente por conta do tiroteio que está rolando ali na rua, entre a polícia e provavelmente esses criminosos que, segundo Tarcismo de Freitas, contou para o nosso repórter Everton Souza, diretamente por telefone, teriam tentado invadir o local onde Tarcismo de Freitas cumpria essa agenda de campanha para inaugurar o primeiro polo universitário de Paraisópolis.